Sejam bem-vindos aos Dias do Pro. A L'Hua Merlão oferece diversas vantagens e serviços ao cliente profissional. Neste vídeo vamos fazer uma breve apresentação de como pode fazer crescer o seu negócio e ser nosso parceiro na melhoria do habitat. O cliente profissional tem diversas vantagens e serviços na nossa loja. Tal como solicitação de orçamentos gratuitos com o prazo máximo de 30 dias, temos também um espaço exclusivo para si no exterior da nossa loja, criado para poder colocar todos os produtos volumosos no seu veículo. Quer rapidez nas suas compras? No Drive-In pode entrar com o seu veículo e sair com a mercadoria já carregada. O nosso serviço da Luguer dispõe de inúmeras ferramentas e máquinas profissionais que vão ajudar a levar a cabo qualquer tipo de projeto. Em parceria com a Andaluga temos 100 ferramentas em loja e mais de 2.500 equipamentos em catálogo. E se está a pensar fazer uma obra, não se esqueça que nós oferecemos inúmeras soluções para recolha de entulho. Mas as vantagens não ficam por aqui. O cartão da casa profissional é a ferramenta que faltava ao seu negócio. Além de gratuito, pode aderir comodamente em qualquer uma das nossas lojas. Para o cartão da casa profissional preparámos um conjunto de vantagens a pensar em si e no seu negócio. Ao efetuar compras com o nosso cartão, irá acumular 1 ponto por cada euro gasto. A cada 250 pontos, iremos creditar um vale de 5 euros para utilizar numa futura compra. Além disso, os clientes de cartão da casa profissional têm acesso exclusivo a um vale de desconto trimestral. Desconto esse que vai variando em função do volume de compras. Assim, quanto mais gastar, mais irá poupar. Onde também vai poder poupar é na execução do seu projeto. O cartão da casa profissional pode usufruir de um desconto de 10%. Para tal, basta efetuar compras num valor igual ou superior a 1.500 euros num dos nossos 9 PECs de projeto. O cartão da casa profissional não irá poupar apenas dinheiro, mas também irá poupar de tempo. A pensar em si e no seu negócio, desenvolvemos uma app móvel onde poderá consultar não só o seu histórico de compras, vale de descontos, mas acima de tudo o seu cartão digital. Uma forma simples e rápida de efetuar as suas compras e alavancar o seu negócio. Convidamos-o a assistir aos Dias do Pro nas nossas redes sociais Facebook e Instagram. E desculpe as vantagens de ciclismo profissional no nosso site leroamerlan.pt E desculpe as vantagens de ciclismo profissional no nosso site leroamerlan.pt E desculpe as vantagens de ciclismo profissional no nosso site leroamerlan.pt E desculpe as vantagens de ciclismo profissional no nosso site leroamerlan.pt E desculpe as vantagens de ciclismo profissional no nosso site leroamerlan.pt E desculpe as vantagens de ciclismo profissional no nosso site leroamerlan.pt E desculpe as vantagens de ciclismo profissional no nosso site leroamerlan.pt O que é isso?